E aí galera, Vanguardo aqui com vocês, dando sequência a nossa jogatina de Robitech, como vocês podem ver ao fundo, a gente tem um Timb em construção, lindo, tá? A gente tá com problema de dinheiro, pra variar, então vamos dar uma olhada aqui na Store e... Tá? O Shadowcat e o Viper, eu não me vejo usando esses dois Macs em situação nenhuma mais, tá? Então, vamos vender o Shadowcat, vamos vender o Viper, vamos guardir o Aether, deixa o Aether aí que tem um plano pro futuro bem distante de usar ele. E pronto, resolvemos o nosso problema de dinheiro, foi rápido, ok? Ok. Então vamos dar uma olhada aqui no Barracks, que eu não fiz isso no último vídeo, sorry. Então, Angel. O Angel a gente tá esperando o Gunnery. O Happy tava subindo o Tactics dele, nice. O Kit? O Kit tá esperando o último nível de Pilot. Sim, Commander. O Kitil? O Legion? O Sig? Hum... O Sig tá subindo o Pilot, ok. Antes de sua treinamento, complete. Eu tava olhando uma coisa do Sig, quer ver? Não, não tem nada a ver não. Tá. Eu tava vendo se ele tinha o Trait, que eu tirava um de Max Evasion dele, ele não tem. Ah, o Tex? O Tex tá esperando o último Guts. O Torturus agora tá subindo o Guts. Confirmar. Confirmar. E a Wraith. Esperando por ordem. Beleza. E a gente tinha decidido que a Wraith agora, por conta dela ter Lucky, ela vai substituir o Tex no Hellbringer, tá? O Tex provavelmente vai virar piloto do Timb. Ou algo assim. Então, Argo. Command Center. E vamos escolher uma missão interessante aqui. Você? Nova Cat. Beleza, vamos ver. Isso aqui deve vir alguns Max maiores. Negotiate. Plus Salvador, que a gente já resolveu o problema de dinheiro. Accept. E vamos lá. Então, o Tex vai pro banco. A Wraith entra no lugar do Tex, no novo Hellbringer. A gente modificou o setup do Hellbringer no final do último episódio, tá? Uh! Olha que interessante. O talento de 20 do Hellbringer dá esse pilot e multitracker pra ele. Isso é importante. Ok. Beleza, o novo vai só ser tudo gerado em volta de Hitting. Beleza, o Archangel já pegou o Warrior no Mad Dog. O veteran do Mad Dog é Missile, né? Nossa, insano o Missile Bolt dele. Tá. O Bust Weka. O máximo que a gente pega é Hold Down. Porque a gente já... 43? Isso é de 40. É, a gente já pegou o Hold Down já nele. Beleza? Então, literalmente o Bust Weaker não vai ficar muito melhor do que tá, não. Mas o Bust Weaker vai ser um dos últimos Max que a gente vai tirar da Line Up. Então, provavelmente o próximo Mac que vai sair é o novo. Aí a gente vai ficar com Hellbringer, Timb, Mad Dog e Bust Weaker. Beleza. O Rapp tá no Zephyr. Não tem como eu trocar os pilotos pros outros são só Mac Warriors. Então é esses dois mesmo. E agora eu posso fazer isso aqui, ó. Pôr o Bandit de cá. E vamos fazer uma run com o Balak. Perigosíssimo isso, tá? Mas agora que ele tem Leadfoot, faz mais sentido. Vamos tentar. Deploy. O loading foi intermediário, tá? Vamos ver o que vai ter. Nossa, que mapa. Esquisito. Beleza? Na teoria era pra gente ter aliados nesse mapa, mas não. Bom, a Lence Inimiga tá aqui. Então, essa montanha aqui não é um bom lugar pra dropar. Parece que é, não é, tá? A gente tá na quina do mapa? Tá, tá. Então, vamos dropar aqui, ó. Aqui é um bom lugar. Tá, essa montanha dá cover de Direct Line Off Sight pra gente. A minha preocupação aqui é só uma. O Siegfried vai viver o primeiro turno, sim ou não? E olha o jeito que é. Eu acho que os devs sabem tanto disso que eu tô falando. Que o helicóptero, ele é dropado, virado de costas pra você não perder o piloto. Eu não tô sacaneando, tá? Isso aí não é acidental, não. Isso aí tem cara de ser um Snoob Nose, tá? Pelo dano que fez. Ou é um canhão de plasma. Vamos dois. A gente não sabe. O que mais que tem aqui? Griffin 2C é lixo, Griffin 2C é lixo. Um Prowler. Depende do que o Prowler tem, ele pode ser perigoso. Tá, beleza. Bom, vamos começar com o Siegfried. Bom, aqui não tem nem o que ver. É sempre sprint. Sério que você só dá sprint de 3? Really? Uau. É, ok. A gente vai depender mesmo desse ECM pra não morrer. Eu vi um 4 aqui em algum canto. Aqui é 4. É 4 em direção ao inimigo. Vamos ver 4 aqui. O lado bom desse Balak é isso aqui, ó. Tá, ECM dele 5. Beleza? E aí, ele tem um ECM Shield de 5. Ele vai ter um modifier de mais 6 por long range. E a Mimetic Armor dele dá mais 2. Tá, então... A dificuldade de acertar ele total seria 13. É 0,6% na distância que eles estão, tá? Não precisa nem preocupar. Então, Donnie. Retorno do kit. Vamos começar os nossos sprints do amor aqui. Calma-nos. 1x6. 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 2x7. 4x7. Lesslie has twoRC frame unit væchet. . Good job, Kiker. Tem o Archangel agora O Archangel, eu quero pegar esse carinha aqui É, é block Se eu for pra frente, a gente tem algum tiro direto nele De algum lugar maluco aqui Então é move Aqui mesmo Vamos ver, 84 tá ótimo ATM, Medium Heavy Laser Isso aqui é o Griffin que você começa o jogo como clanner Não é perigoso O Frawler, 69 Vamos ir nele Às vezes a gente dá sorte e vai tudo na frente dele e mata Aí valeria a pena esse problema A gente chegou a abrir a frente dele no último míssel Tá vindo um Bandit E aí E aí Armao de guarda. Beleza. Pegar a Wraith. Dar aquele sprint do amor com ela. Pra cá. Vamos testar o nosso novo Hellbringer. A errência de imagem em on. A chance de acerto não é brilhante, mas é o que tem pra hoje. Qual é o motivo? Só o target move de long range. Ok, então bala. E acertou. Espero que possamos salvagir isso. Beleza. Torno do Hap. O Hap levou um stackinho na bunda, mas ele tá bem. Sprint. Fio de Cristo. Você tá bem. Isso aqui não é rough terrain. Você tá dando sprint de 3. Bom, é o que tem pra hoje. Então, move pra cá. Eu vou virar ele de frente, tá? Porque eu não quero que ele leve tiro na bunda e ser explodido. Então, vamos lá. Aqui é o melhor chance dele de acerto. Targeting for an alpha strike. Um míssel era a estatística. Vamos ver o circo, Freed, agora. É, o sprint é bem bosta desse mech. Como é que tá valendo? Vamos lá. Só tem que tomar cuidado pra não dar sprint e ficar com a frente do helicóptero virada, porque é assim que você mata piloto, tá? Mas vamos lá. 5 de evasion, com tudo que ele tem aqui, é... Duvido que ele vai levar hit de alguma coisa. 10. 12. 10, tá? Então é 12 aqui. Bala. Acertou o laser. Os mísseis não atiraram porque é streak? Uh, atiraram, ok. É um MML. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou cortar tudo, não, 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 não. Eu não toquei você. Então vamos lá, Warlord, o SRM-6 na frente, Defensive Push aqui, meia 5 a chance, pode tirar o Smoker também, e vamos mirar na cabeça, como de costume. A gente acertou duas coisas que não foram a cabeça. Mas o SRM acertou a cabeça, não sei porque ele levou o Pilot Injury, os tiros da Ultra-C foi um aqui, o outro aqui, vai entender. Bom, Turtos, Turtos agora vai dar um Sprint, pra cá. Vamos explodir esse helicóptero? Não, vamos explodir ele. Posso ser feliz. O Griffin é super patinho. Esse Griffin aí é 55 toneladas, e não 70 ou 75, igual o Griffin normal é. Ele é bem mais leve. Essa missão, se for só isso aqui, é... Dava pra fazer só com o Huntback, ó. Beleza? Turtos da Wraith. Se ela atirar daqui, qual é a precisão? É, não é boa o bastante. Move. Aqui. E vamos ver as chances de acerto. 21. 32 iris. Vamos usar o Controller de Bursts pra não esquentar tanto o Mech. Melhorou um pouco. Enhance de Imaging Town. Beleza, é esse aqui mesmo. Bala nele. Apertou um, apertou dois. É, ficou muito melhor agora o Helbringer com essas armas. Porque, tipo, a gente fez o dano que o Gauss teria feito ali, com uma chance de acerto patética de baixo. Só que, de novo, né? Não foi focado. Marquinhos. Vamos dar um Sprint com ele. Ver se a gente mata esse Helicóptero. Beleza. Aqui, vamos dar um Warlord pra melhorar a chance de acerto. 5, 6. Só pegar a bala. Aparentemente, o Helicóptero é o Highlander também. Só vai morrer se cortar a cabeça, né? Porque o dano tem que espalhar o máximo possível. Que droga. Happy? Sprint. Agora sim, tá com o Move de Overcraft. E aqui tem Move 6. Virar de lado. Vamos trocar a munição. Vamos trocar a munição. Vamos trocar a munição cacete. Vai R mesmo. Achei que tava bem mais perto do que a gente tá. Que droga. Quer dizer, tipo, de tantas maneiras positivas. Talvez a gente não pode fazer o Sprint. Agora sim, invasão de Homem. Beleza? Vamos pôr o invasão 6 aqui. Vamos ir full throttle. Aqui, dá o range do Sprint. Dá só que a chance fica menor. Mas isso faz mais dano, então é isso que nós vamos usar. A gente não tem nenhuma habilidade ativa que presta, então basta. Apertou o míssil. Ok. O turno do Archangel de novo. Vamos mover ele pra cá. Agora que eu adoraria ter multitrack. Será que a gente não tem? É, a gente não tem. Então, bom. A gunship tá morta. Não precisa dos small lasers aqui, tá? Só vai esquentar o mech a toa. Não tem chance nenhuma dele sobreviver. Isso é um kill. Curiosidade pra vocês. No McHorrer 5, se o helicóptero cair em cima do seu Mc, quando ele for destruído faz dano, tá? Eu tenho um lock on me. Você não quer entrar nesta coisa, você não vai entrar nesta coisa. Eu cortei tudo, eu não preciso. E... Inferno, bala. Você provavelmente pode usar alguma armadura. Pode vir para cá, a gente já explodiu este torço mesmo. Então, foi um tiro no CT e o outro aqui neste torço. É só pegar a bala. Não precisa nem deste Strik 4 aqui, vamos economizar munição e calor. Um mais target. A Wraith agora não vai conseguir visão. Tá bom, dá um sprint. Um turn de cooling para ela. Dói. O Happy. Bom para ir. Nossa, 0-9 a chance de charge. Ok. Move para cá. Vamos ver se a gente destrói as costas dele para pegar mais salvage. Salve, tá. Acabou. Eu vou dar um reserve com o Arcangel. Tudo bem. Tudo bem. Estou estando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos usar o sensor lock. Não é só você que tem essa skill, tá? Vem cá. Ainda assim, 28%. Uau. Podia ter desligado o supercharger. Fale. Kit. Você é louco? O cara tem que ser um fanático. Ou seja, ele teria que separar essa cidade há 20 minutos atrás. O Overlord já está no cooldown. Offensive push. Aqui. Sem SRM-6. Sem Smoker. Só outra C20 nas costas. Vai. Olha, Kelly. O Tiger tem apenas um tiro. É isso. Sempre com a negativa, Moriarty. Sempre com a negativa. Sempre com a negativa. Sempre com a negativa. Siegfried, vai. Eu acabei de ver o problema desse helicóptero. Sprint. Tem que mover 5, tá bom? Ele tem que estar de frente para o alvo para atirar. Entendeu? Tanto faz aqui. O SRM faz mais dano. Então, bala. Aqui ele vem. Que lixo. Assertou um míssil. O Archangel. Eu sou o Espanhol. Sprint. Exatamente aqui. Segura, Bushwecker. Se você levar friendly fire, foi mal. O jogo fala que não tem friendly fire, tá? Não confia. É... Não vamos atirar os lasers, tá? Só os LRMs mesmo. E bala nas costas dele. Eu tô olhando aqui, né? Nem aqui. Ah, não tinha mesmo friendly fire, não. Ok. Pegar a Wraith. A Wraith pode dar um charge aqui com 9% de chance. Ahn... Vamos mover pra cá. Copy that. Aí vamos fazer uma ciência, ó. É 24 a chance. Se eu der offensive push, cai pra 12 e meio. Nas ultras C5. Então, ainda não vale a pena fazer offensive push com esse Mech, a não ser que a chance de acerto seja insana de alta, tá? Beleza. Acertou dois, três, tá ótimo. Abrimos a lateral dele. O Rappi. O Rappi eu nem vou mover ele, tá? Só pegar a bala. Pegamos. Um mais target. Nossa, a missão era só isso, cara. Isso aqui não foi duas skills e meia nem a pau, tá? Essa missão aqui é uma skill e olha lá. Dava pra fazer com os mechs iniciais do jogo, você tem ideia do quão fácil ela é. Bom, paciência. Next. Bom, não precisa nem falar que ninguém levou nada de dano significativo. É, o Hellbringer ficou muuuito melhor com esse setup. Beleza, então vamos ver o que a gente vai fazer. As duas peças do Bandit é praticamente certeza. Nossa, foi muito decepcionante essa missão. É, o Enhance de Imaging é bom, tá? Isso aqui, você nunca tem demais desse item. Um Heavy Feral? Ok. Por enquanto é ele. Ou a gente pode pegar esse SRM e IDF aqui. Que é o que eu vou fazer, tá? Porque essa munição é relativamente rara. E pra build de SRM que eu quero fazer mais pra frente, ela vai ser muito útil. Beleza? Então é isso mesmo. Valeu pelo Enhance de Imaging. É um item muito bom. Beleza, a gente pegou os ATMs. O que mais? Gear Medium Laser, Light Machine G4, legal. Você é dinheiro. Medium Heavy Laser, tudo bem, deixa eles aí. MML7 eu nunca vou usar, armadura eu nunca vou usar. Muito pequeno, vocês dois podem deixar. Jump Jet, a gente já tem todos que a gente precisa ir um pouco mais. Pegamos a munição de ATM, legal. A gente pegou praticamente tudo aqui que prestava, tá? Ficou só os Light Tags pra trás, mas, de novo, não dá pra ter tudo também. Então, continue. Aí, beleza. Bom, a gente tem o Financial Report daqui dois dias. A gente tem o dinheiro pro Financial Report, bom. Não tem nada pra fazer, então vamos passar o tempo. Beleza. Next. 1.1 milhões. Nossa. Agora que eu percebi que o Timber não tá na frente da Medusa na task. Ups. 22 dias ainda pro Timber. Beleza. Dá uma olhada no Barracks. Tio Angel. Ainda tá esperando o Gunnery. Tio Happy. O Happy. Eu vou pôr um pouquinho mais de Tactics no Happy. Ou... Talvez não. Se bem que o Happy pode pilotar veículo, né? Pode. Vamos colocar Pilot nele. Beleza. Porque ele meio que virou um piloto meu de veículo. É Shift Click, não é? É Shift Click, não é? Pra respecar. É. Custa 500 mil. 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 E vamos fazer ele ser um Pilot. Porque a gente tá precisando de um. Então um Leadfoot. e com ele eu vou pegar sensor lock aqui embaixo e aqui é tactician porque não faz sentido para veículo outra coisa e aqui a gente vai pegar sensor lock beleza? então o restante aqui agora é pilot talvez a gente enche a barra encheu encheu vamos pegar um pouco de gunnery também pelo menos nível 4 guts não serve muito para veículo hesitation também não vamos começar a pegar gunnery agora beleza, tá, e esse é o novo happy, o nosso piloto de tanque beleza, confirmar agora ele é um piloto fantástico de tanque ele tem military que se a gente pegar alguma coisa que precisa de recoil tipo um tanque com pipes, algo assim ele ainda dá conta então o Siegfried e ele vão ser os nossos dois pilotos de tanque aí o Kit finalmente pegou o último ponto dele de piloting tá, confirmar o Kit está fazendo nada como de costume o Legion está esperando o ponto o Sieg aí o Sieg eu vou deixar o Sieg para pilotar veículos mais rápidos tá, então eu vou pegar o passivo dele de mais dois max evasive tá, escapes beleza então ó confirmar agora a gente vai lotar piloting com ele antes de pegar qualquer outra coisa na verdade gunnery 4 não faz diferença gunnery 3 está bom e mesma coisa aqui, tá, tactics 3 e tactics 2 são a mesma coisa então vamos focar o Tex o Tex ainda está esperando o ponto o Turtus a gente está pegando o Guts com ele então confirmar é o Rafe o Rafe está esperando o último ponto de Guts beleza dá uma olhada na história Lightning ó um piranha eu não sabia que tinha piranha nesse jogo Reaper Shadowhawk 2C aqui é o Mech G T-45 tá SRM-5 2 Reloads né Ultra-C2 Ultra-C5 quantos Ultra-C2 a gente tem? 2 é o suficiente Ultra-C5 tem 2 está equipada munição incendiária de LRM Nice Mortal-Guided SMR-Tames SRM-Tandem finalmente isso aqui é essencial para uma build que eu quero fazer então vamos comprar 2 deles eu sei que é caro esquenta não a Double Beam de Ultra-C20 de Ultra-C5 que está me faltando está aqui beleza e Ultra-C10 a gente tem um monte vamos ver no clã aqui o Ares a gente já olhou Hellbringer Ice Ferret Misty Lynx Stormcrow Summoner para quem quer ver o Summoner está aí esse é a build prime dele vamos ver o que a prime desse jogo aqui traz blá 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 o Quirk dele é Improved Communications dá mais um de Tactics bem bosta ele vem com a Advanced Zoom Mach 2 legal o que mais? ele tem um Pips um LBX10 e um LRM15 isso aí é o fit padrão do Summoner é um fit bom? não o Summoner de maneira geral não é um Mac bom por ele ter Jump Jet não usar Endosteel que ele não usa certo? cadê? ele não usa Endosteel e tem um motor muito grande ele não sobra espaço nenhum para pôr nada mas o maior problema dele é não usar Endosteel isso aqui mata o Summoner beleza mais uma peça de Timber Viper Zoria Zoria Streak Hard G1 isso aqui é legal a gente provavelmente vai pegar tem quatro deles legal é incompatível com Stealth Reflective Reactive e Lamellon Armors a TMR e Chemical Age a gente vai voltar depois para pegar esses Hair Jaws mas não agora beleza bom episódio de hoje curto a batalha foi patética eu achei que essa é uma batalha super difícil o Loading Time me enganou então é isso espero que vocês tenham gostado eu praticamente particularmente não achei grande coisa mas nem todo episódio pode ser fantástico aquele abraço e até mais não , mas